No comando da sequência DJ Nando Marley O DJ da sequência mais envolvente do reggae em prisina No comando da sequência DJ Nando Marley O DJ da sequência mais envolvente do reggae em prisina No comando da sequência No beat ela vai em baixo, em cima, em baixo, em cima, em baixo Cê tá demais, cê mulher tá boa Em cima, em baixo, em cima, em baixo Grave ela vai em cima No beat ela vai em baixo, em cima, em baixo, em cima, em baixo Pancatã, dã, 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 dã A de calça Uma festa, uma festa Tá rebolando bem Eita novinha, tu tá rebolando bem Eita novinha, tu tá rebolando bem Desse seu rebolando A volta já Desse seu rebolando Desse seu rebolando DJ Nando Marley O considerado da galera Pancatã, dã, 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 Gostei desse seu rebolado Brisei, gostei Caramba, radical som